Muito bem, Central das Eleições 2024, eleições municipais, você acompanha aqui na Rádio 105, na Rádio de Araguaia e também na Jovem Pan. Estamos entrevistando os principais candidatos das eleições e nós vamos agora falar sobre Schroeder. E nós temos aqui o doutor Rafael, que está conosco e vai responder as perguntas da equipe de jornalismo. Doutor Rafael Silva Teixeira, que é natural de Cuiabá, da coligação para a Frente Schroeder, PRD e Podemos. Lembrando que Schroeder tem 20 mil habitantes e 13.700 eleitores. Conosco a Will Art, que está fazendo toda a filmagem aqui. Você pode acompanhar essa sabatina das eleições também nas principais plataformas digitais da Rádio de Araguaia e também da Jovem Pan. Comigo está a jornalista Janice Demetro e também o jornalista Gustavo Lozani. Doutor Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente começa perguntando para o senhor agora por que o senhor quer ser prefeito de Schroeder. Boa tarde, tudo bem? Na verdade, ser prefeito de Schroeder não foi uma opção minha, foi uma opção do povo de Schroeder. Quando você trabalha, tem capacidade técnica, quando você consegue enxergar os problemas e as pessoas veem em você uma certa solução para aqueles problemas, você acaba sendo atraído para a política. Então, foi a própria população de Schroeder que me convidou a ser político, que almejou em mim uma solução para o que ela está vivendo, esse sentimento de mudança, que é o que tem sido aclamado pela população de Schroeder hoje. Candidato, qual que é a sua experiência na vida privada e também na vida no setor público? No setor público, eu já sou funcionário do setor público há sete anos, tenho trabalhado para o prefeito, porque eu sou médico há sete anos. Na vida privada, eu iniciei minha carreira trabalhando inicialmente como padeiro, depois de marceneiro e durante 20 anos eu fui eletricista, eu trabalhei de eletricista durante 20 anos da minha vida, alguns deles a maioria na empresa Celomital, prestando serviço, inclusive material aqui para a WEG, foi quando eu conheci aqui a região, em 2008, quando eu vim aqui a primeira vez, falei que queria morar nessa região, fiquei apaixonado por aqui, pela cultura, como é a cidade, segurança e tudo mais e como médico, eu sou médico há sete anos. Em 2008, quando eu vim cá a primeira vez, eu quis vir e depois eu queria trabalhar na WEG, inclusive, e acabei voltando para cá e trabalhei na WEG, prestando serviço como médico, então Deus me abençoou trabalhando onde é que eu queria, foi através disso que eu conheci essa região. Em Schroeder, eu estou há quatro anos e alguns meses, moro em Schroeder, sou funcionário da Prefeitura de Schroeder como médico concursado, também trabalho no PA de Schroeder, sou também médico no Hospital de Massaranduba, Hospital João Schreiber. Então, já tenho essa vivência com o público de várias formas. E, doutor Rafael, quem que é o seu candidato a vice? A minha candidata a vice, com muito orgulho, é a Cris da Loja, é uma empresária da cidade, lá no bairro Schroeder 1, ela está na cidade há 16 anos já, em todas as candidaturas em Santa Catarina, das 290 e algumas cidades, só seis candidaturas têm na majoritária, como vice ou como prefeito, uma mulher. E eu tenho orgulho de ser uma dessas seis cidades, porque eu acredito na representatividade da mulher na política. Era uma exigência minha que fosse uma mulher e minha vice, porque eu acredito que a mulher tem que ser mais inserida na política. inclusive, na nossa coligação, que são 20 candidatos a vereadores, nós não nos fechamos simplesmente a ter seis candidatas, que são a exigência por lei, mas nós temos sete candidatas a vereador e queria ter mais. Mas essa inclusão da mulher na política ainda depende delas. Então, a gente tem mais do que precisava e ainda temos na nossa vista, porque acreditamos na representatividade e na visão da mulher na política. Candidato, o que o senhor considera mais importante para a Schroeder? O que o senhor vai colocar como pauta principal, se eleito for, em seu governo? Não tem como fugir do tema saúde. Saúde é o que tem incomodado o xeredense nas pesquisas que foram feitas, nas pesquisas de clima da cidade, o que incomoda mais a Schroeder. 50% das respostas foram sobre o tema saúde. E eu sou especialista em saúde e quero que saúde seja prioridade, não só a saúde, saúde e educação principalmente. Por que eu quero que seja prioridade? Porque quando se fala de educação, não dá para as crianças esperarem para resolver os problemas da educação. Elas estão ali e a escola não para e não pode parar. E quando se fala em saúde, eu não posso esperar. Quem tem dor tem pressa. Eu não quero um projeto para daqui a três anos ficar pronto. Eu quero resolver o problema agora. Quem tem uma doença, ela tem uma doença agora. Quem tem uma dor, ela tem uma dor agora. Então, não dá para ficar esperando. Depende de pulso firme do governo local para escolher onde investir, investir rápido e investir certo. Bom, essa era a nossa próxima pergunta, né? Saúde. Quais são os seus planos? O senhor acabou, então, de falar que saúde será a prioridade do seu governo, como também educação. Isto? De que forma que o senhor vai trabalhar na educação? Deixa eu só voltar na saúde um pouquinho, porque eu acho que eu vou complementar a sua resposta da pergunta que você faria. Um dos carros-chefes de como resolver o problema da saúde é, primeiro, colocando o pessoal técnico capacitado. Meu secretário de saúde tem que ser uma pessoa capacitada. Inclusive, já o temos, já há algum tempo, já há meses, já tem definido quem vai ser meu secretário de saúde, é capacitado naquela área. Vai ser um médico. Pelo visto, vai ser um médico, então. Não, não é um médico, mas é um cara da saúde. É um enfermeiro pós-graduado, com experiência em gestão hospitalar, em gestão pública, com 23 anos de experiência na área pública. Então, é uma pessoa capacitada para aquilo. Os médicos não são um dono da saúde. Os enfermeiros são profissionais altamente qualificados, que entendem de saúde pública, principalmente quando se fala de saúde de atenção básica, que é o nosso carro-chefe. Que eu quero o quê? Estender os postos de saúde para o horário de atendimento. Assim como já é feito aqui em Geraguá, em alguns postos, já é uma normativa federal, essa extensão e o financiamento disso já é a nível federal. Basta trazer para a cidade, tá? Essa extensão dos horários do posto de saúde, trazer os profissionais. As pessoas não precisam de mais prédios agora, elas precisam de pessoas. Os prédios são muito bonitos, mas quem atende as pessoas são os médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. É isso que tem faltado, essa atenção no pessoal. Agora, vamos fazer essa da educação aqui. É da educação que eu tenho que completar a pergunta da educação para ela. Educação, eu quero trazer uma inovação para a educação. Primeira, primeira delas. De todos os meus secretários, o da educação é o único que eu não tenho definido. Por quê? Porque a minha proposta é que as professoras, professores, diretores, secretários, serviçais da escola, eles vão me ajudar a escolher o secretário de educação. Por que isso? Porque eles conhecem as pessoas. Na educação, nós temos uma pasta que tem uma peculiaridade, que é o quê? A maioria dos funcionários são funcionários capacitados. Para ser professores, eles têm que passar, no mínimo, um curso superior, ou alguns, pelo menos, um curso técnico de magistério. Então, 90% da força da educação são profissionais qualificados. Então, eu quero a ajuda desses profissionais qualificados, ouvi-los, trazê-los para dentro do projeto, porque eles que entendem do processo, que sentem na pele o que está acontecendo com a educação da cidade, é que vão me ajudar a resolver o problema da educação. Ouvir quem entende do assunto. E, para a questão social, o que o senhor pretende fazer para a assistência social de xerêder? Assistência social de xerêder? Eu digo que a cidade é como um corpo. É tão interessante que eu vou juntar algumas áreas, para poder responder você melhor, porque não tem como fugir de uma área só específica. Você vai fazer uma reforma administrativa, é isso que o senhor está dizendo? Exatamente. Não é que é bem uma reforma administrativa, mas pensa bem em uma coisa. Assistência social. Em que se baseia a assistência social? Primeiro, ter funcionários qualificados para fazer aquilo ali. Sempre a equipe técnica é o principal. Mas, você pega a questão da agricultura, já vou dar um link na agricultura, e você pega o programa de aquisição de alimentos, que é o PAA, que é um programa federal já de 20 anos, de vários governos aí, que em xerêder não é implementado. Que é o quê? Eu vou linkar a agricultura, pegar o pequeno produtor, fazer com que ele tenha certeza que o que ele plantou vai ser adquirido pelo poder público e possa usar aquela alimentação que ele plantou ali para a escola e para a assistência social. Pegue uma coisa que foi produzida em xerêder e, naquele ciclo de produção, estou levando a assistência social a levar isso para dentro da própria cidade e fazer um ciclo produtivo, de forma que estou resolvendo problemas sociais com também com o problema da agricultura. É muito legal. Outra coisa muito importante nessa questão da assistência social é o centro de bem-estar de xerêder. Isso é uma ideia nossa há muito tempo, que é o quê? É fazer um centro de bem-estar de forma que eu pego esporte, esportes não convencionais tipo skate, bicicleta e tudo mais, fisioterapia, educação física para terceira idade, onde é que você vai se tratar muito de questão de saúde junto com assistência social e trabalhar tudo num espaço de forma que tenha esse enxerêder, esse centro, onde a população possa ter esses vários tipos de serviço que vão trazer vários tipos de benefícios. E isso, em parceria até com as empresas privadas, trazer recursos para trazer a iniciativa privada para dentro da prefeitura, para ajudar a movimentar a cidade. São coisas simples, mas que podem fazer a diferença na vida dessas pessoas. E aí, candidato, nossa próxima pauta aqui, planejamento, urbanismo e obras. Mais ou menos, como o senhor tem se destacado aqui, mais ou menos uma conversa com a outra. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse setor aí. Planejamento, urbanismo e obras, ele entra num ponto crucial do meu plano de governo, que chama-se equipe técnica para captação de recursos. A equipe técnica para captação de recursos, como é que funciona? Eu tenho profissional ou profissionais que são especialistas em formular projetos, porque hoje o que acontece? A xerêder fica dependendo simplesmente do que o deputado A vai trazer, o deputado B vai trazer aqui um recurso, mas ele não tem uma equipe formada em buscar um recurso. Em vez de eu esperar que venha a mim, eu vou atrás do recurso. E a gente sabe que, para as cidades, os grandes recursos estão a nível federal. Ministério da Cidade, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. E, se não tiver um projeto bem feito, esse recurso não vem. Nós temos vários municípios aqui em Santa Catarina, que são cidades igual Rancho Queimado. É referência em saúde pública no Estado, um município de 3 mil habitantes. Por quê? Porque é sobre buscar recursos e fazer-se destacar. 3 mil habitantes e a cidade é referência em tratamento de saúde. As filhas de espera é zero. Fisioterapia é zero. Tem atendimento ali que precisa, centro de odontologia e tudo mais. Por quê? Porque tem uma equipe que sabe buscar o recurso. Então, essa equipe técnica, que não é só da infraestrutura, ela vai buscar esses recursos. Por exemplo, Xereder carece muito hoje de transporte público. Não tem transporte público municipal. E é uma cidade que é longelinha, ela é comprida, como eu brinco, porque é como parecendo uma linguiça. Comprida e grande, mas não tem um transporte municipal eficiente. Por exemplo, quem mora no bairro Xerederum, que é um bairro que tem quase 30% da população da cidade, o ônibus que vai para lá não leva para Xerederum, ele leva para Jaraguá. Quem mora no Xerederum não tem acesso ao centro da própria cidade. Quem está lá em Xereder hoje, que quer pegar um ônibus para transitar dentro da cidade, sentido, por exemplo, Itaupava Sul, a rua não tem um ponto de ônibus para a pessoa que quer transitar na cidade, só tem ponto de ônibus no sentido que vai levar para Jaraguá. Então, o xeredense não tem vida própria na própria cidade dele. Então, essa infraestrutura tem que ser totalmente modificada, pensada. A Avenida dos Imigrantes está há 30 anos, há uma briga que ninguém consegue abrir. aquela avenida está lá, há um projeto de mais de 30 anos, ninguém consegue trazer recursos para poder indenizar as pessoas que precisam ser indenizadas para abrir aquela avenida. Hoje, se acontece um acidente na Marachal Caçado Branco, Xereder para, porque depende de uma avenida só. Então, é tudo ligado. Então, tem que trazer recursos para fazer essas pequenas coisas, são pequenas coisas que estão atrasadas para poder fazer essa cidade se movimentar. Aí entra a questão das indústrias. Uma indústria não vai para uma cidade onde é que ela não tem uma escoação do seu produto com facilidade? Onde é que não chega a matéria-prima com facilidade? Isso tudo está dentro da infraestrutura e dessa busca de recursos. Candidato, o senhor já falou, já citou a agricultura. Xereder é um município essencialmente agrícola. Como que o senhor vai trabalhar, além do que o senhor já comentou aqui com a gente, para que as famílias permaneçam na agricultura, especialmente a agricultura familiar? Olha que legal. Essas perguntas me deixam muito alegre, sabe? Porque daí eu pego, por exemplo, eu tenho uma agricultura familiar que sempre foi forte em Xereder e que tem decaído nos últimos anos por causa dessa evasão dos jovens da região agrícola para o padrão industrial ou para outras áreas. Por quê? Porque não tem incentivo. A agricultura não tem dado lucro. Mas, se eu tenho, por exemplo, vamos pegar na agricultura, além do programa de aquisição de alimentos, um programa de agricultura familiar forte. E o programa, por exemplo, Xereder porta adentro, que é levar o poder público a levar mais material para aquele pequeno produtor. Disponibilidade de máquinas, de insumos, de pessoal técnico, que é o quê? Programa de Agricultura 2.0, que é trazer gente técnica para poder trabalhar dentro da agricultura. E, além disso, a formação técnica dentro da cidade. Aí, eu vou entrar na área da educação? Xereder não tem uma escola técnica. Se eu tivesse uma escola técnica e eu já tenho lá espaço para isso, a prefeitura já aloca, onde é que hoje é o Senai, a prefeitura já aloca, da WEG, um espaço lá que é grande, que tem sala sobrando. Se eu trago um curso técnico em zootecnia ou um curso técnico em agricultura, aquele jovem vai poder trabalhar melhor a sua terra, aquela terra vai ser mais produtiva e vai ter incentivo para eu gerar renda. Porque o que adianta eu lavrar, lavrar, lavrar e não ter lucro? As pessoas que trabalham, elas querem ter lucro. O empresário que quer produzir, quer ter lucro. E o agricultor também é um empresário. Ele é um empresário do ramo da agricultura. E eu não vou investir onde é que eu não vou ter lucro. Agora, se eu invisto com tecnologia, com certeza de que eu vou ter meu produto escoado e que eu vou ter mão de obra qualificada, nesse ciclo todo, agricultura, educação, desenvolvimento, eu consigo fazer com que a cidade não perca a sua identidade, só adquira mais qualidade e cresça. Uma área que tem sido discutida bastante ultimamente é a questão do meio ambiente. Qual é o seu pensamento, as ideias para o meio ambiente de Xereda? O meio ambiente de Xereda é uma questão tão fácil de se resolver. Por quê? Porque o Xereda tem o essencial, que é o quê? Região verde preservada, assim como curupar muitas cachoeiras, muitos locais para ser visitados, mas que não são aproveitados. Não são aproveitados por quê? Porque não tem incentivo do poder público para a hospedagem, por exemplo. Hoje, em Xereda, quase não tem lugar nenhum para se hospedar. Como é que eu vou visitar uma cidade onde é que eu não vou me hospedar? Como é que o empresário, eu ouvi isso de um grande empresário da cidade, vai trazer um fornecedor para a cidade para tentar investimentos? Não, ele tem que ficar lá em Jaraguá, porque em Xereda não tem lugar para ficar. O cara já vai desistir ali, de início. Então, o meio ambiente, além de ser uma questão pública muito importante hoje, também é uma questão de renda, porque esse meio ambiente preservado que o Xereda tem pode se transformar em renda para o xeredense, para trazer dinheiro através do turismo. É meio ambiente, turismo ligado e tudo mais. Até com créditos de carbono, com o tanto de mata que a gente tem hoje preservado em Xereda, Xereda pode trazer dinheiro, como é feito lá no Pará, por exemplo. É coisas que vêm em investimentos até de países de fora, mas nunca foram atrás, porque não tem uma equipe técnica capacitada de buscar o recurso certo. Muito bem, candidato, a nossa próxima pergunta aqui para o senhor é sobre saneamento básico. O senhor tem algum plano no seu plano de governo, se prevê algo nesse sentido? Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e também a questão do lixo. Aliás, lixo é bem polêmico aí na toda a região. Lixo é bem polêmico. Não vamos entrar nem na polêmica do lixo, porque o objetivo que hoje é proposta. Isso. E eu também não estou envolvido com lixo, então nem entro. Mas, com relação ao saneamento básico, hoje o Ministério das Cidades, no ano passado, já fez um projeto federal que trouxe para a Xereda a aprovação de R$ 35 milhões para serem aplicados no projeto de coleta, de esgoto e aplicação, tratamento desse esgoto dentro da cidade ali. Ainda não é tudo o que precisa, mas é um bom começo. O Xereda hoje é praticamente todo feito o tratamento de esgoto dele através de fossa séptica. Então, como não tem como canalizar toda a cidade para levar para um local adequado, o projeto é trazer e buscar, levar através de caminhões, bombas, tratamento em um local específico. Agora, escolher esse local específico tem que ser muito bem pensado. Não pode ser assim, vou julgar em tal bairro, porque tal bairro tem ali, pode ser ali, porque é o bairro mais pobre da cidade, igual certos candidatos querem fazer. Não podemos fazer isso. Então, esse tratamento do esgoto já está bem encaminhado, só que a gente vai trabalhar para que isso seja mais célebre, porque tem anos que está aí e ninguém aplica. Vão deixando, vão deixando, por quê? Lá em Minas, fui criado em Minas, falavam que esgoto não dá voto porque fica debaixo do chão. Então, governante nenhum gosta de trabalhar com isso. Mas eu sou um cara da saúde e esgotamento, saneamento básico é um dos primórdios da saúde aqui no Brasil. Durante anos, foi como nós conseguimos resolver várias coisas, tratamento e saneamento básico. Quando é que a cada R$ 1 investido em saneamento básico, normalmente se economiza R$ 50 em saúde. Então, é um investimento. Candidato, alguma previsão para trabalho na área de defesa civil? Defesa civil temos, a gente quer melhorar a defesa civil de Xereda. A defesa civil de Xereda, hoje, ela existe, mas ela ainda é, digamos assim, não é que ela é pouco capacitada, mas ela tem pouco investimento em cima dela. O Xereda hoje, por exemplo, não tem uma reserva técnica de dinheiro para desastres naturais, que deveria ter. Quando, por exemplo, caiu a ponte lá, se Xereda tivesse uma reserva de dinheiro, tivesse enxugado a máquina pública, não tivesse gastando tanto com funcionários ali que não estão dando produtividade, porque a máquina pública está inchada em Xereda, a gente quer reduzir e focar no que precisa. está economizando para ter essa reserva, a defesa civil pode usar aquilo ali, aquela reserva de emergência, no caso de emergência. Por exemplo, caiu a ponte, opa, agora vai ter que esperar três anos, igual o Xereda está esperando quase três anos por causa de uma ponte que é importante para a cidade. Por quê? Porque não tinha um real sequer para fazer uma ação rápida. Por exemplo, ano passado, teve uma casa que sofreu um incêndio lá, não tem uma lei municipal para você fazer um auxílio, por exemplo, essa pessoa ou uma reserva técnica para fazer esse auxílio mais rápido ali, além do que o aluguel social. Mas, às vezes, o aluguel social é muito pouco em cima do que a família precisa. Então, nós vamos trabalhar muito e investir na defesa civil, com certeza. Você já comentou, o senhor já comentou sobre a questão do transporte público de Xereda. Quais as suas ideias para resolver esse problema, esses problemas que você citou? A primeira ideia é copiar, copiar, tá? Por exemplo, o projeto Formiguinha que foi feito ali em Florianópolis, que é o quê? Pega pequenos micro-ônibus, entendeu? Que consegue fazer esse ligamento da cidade. Se você tiver duas linhas de ônibus de Xereda, indo e voltando em horários específicos ali dentro da própria cidade, não precisa ser um ônibus grande, porque a demanda é pequena, mas aquele ali vai trazer o quê? Benefício principalmente para o comércio. O comércio da cidade, ele só vai andar, comerciante, eu importo com você, só vai andar se tiver gente transitando. Uma cidade onde é que os cidadãos não conseguem transitar, como é que você vai crescer a cidade? Como é que o comércio vai andar? Candidato, falta um minuto aqui, Tôlio, vamos interromper aqui a sua fala, já para suas considerações finais e já lhe agradecemos a sua presença aqui. Eu que agradeço aqui o conglomerado de Rádio 105, a Jaraguá FM, a Jovem Pan, por me convidar aqui, é um grande privilégio estar falando com vocês e queria dizer para a Xerêder, Xerêder, a mudança que você quer, com a capacidade que você quer, com o preparo que você quer, está aqui na sua frente. No dia 6 de outubro, não pense, vote 20, vote 20 para ser representado por pessoas que te representam, pessoas simples, mas com capacidade técnica, por uma mulher simples, mas que tem garra, a minha vice tem garra para representar você, mulher de Xerêder, na política. Então, vote 20 para a mudança, a mudança que Xerêder precisa, está aqui. Conversamos com o doutor Rafael, que é candidato a prefeito de Xerêder. Obrigado, doutor. Obrigado, Janice, ao Gustavo. Essa foi mais uma entrevista aqui da nossa Central das Eleições. Você continua acompanhando aqui pelo YouTube as principais entrevistas com os principais candidatos da região. da região do YouTube. Obrigado, o Gustavo. 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 O Gustavo.